Garrafas de uísque oferecidas a ex-jogadores da seleção brasileira foram compradas pelo francês de origem argelina, o Mahamadou, acusado de chefiar aquela quadrilha internacional de cambistas, que eu falo, a polícia do Rio deu bote. Ele já está preso agora e a polícia procura o figurão da FIFA que estaria envolvido no esquema. Hum, que tem gente, ó, assim, né? Rodou. O uísque é em forma de chuteira. Esse foi um mimo presenteado aos ex-jogadores durante uma festança num restaurante da Lagoa na semana passada. Um vídeo divulgado pela polícia mostra o franco argelino comprando as garrafas por 9 mil reais numa loja do aeroporto Santos Dumont. Ó, o total era 1.950. Obrigado. Obrigado, viu? A ligação entre o cambista, jogadores e cartolas era investigada há três meses. Nesta foto, Mahamadou Lamini aparece ao lado do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Ele e outros dez suspeitos foram presos. Segundo a polícia, o franco argelino tinha contato com as seleções da Argentina, da Espanha e do Brasil. Conseguia ingressos VIPs de federações e jogadores e revendia cada bilhete por 3.500 reais. Integrantes da CBF e da FIFA também são investigados. O filé mignon dos locais dos estádios, de todos os estádios, das 12 arenas, era com ele. Em uma gravação telefônica, Lamini fala com um homem não identificado sobre os atletas que ele queria convidar para uma das festas de luxo que organizava. Alô? Oi, picareta. Fala. O Rominho não conseguiu falar. O aeronel não vai poder ir porque ele tem treino todo esse período. Ok. Lamini aparece em fotos com Dunga, Romário e Ronaldo. O franco argelino foi preso na casa do ex-jogador Júnior Baiano. Ele também tinha ligações com astros internacionais do cinema. A quadrilha, que agia a pelo menos quatro copas do mundo, faturava até 200 milhões de reais por mundial. A polícia diz que Lamini era peixe grande, mas agora está a caça do tubarão da FIFA, que estaria por trás de todo o esquema. O nome já seria conhecido, mas por enquanto é mantido em sigilo. A ideia original já era você pegar gente grande. Só que eu acho que a operação chegou num nível tão bom, né, que a gente acabou pegando gente mais gaúda do que a gente propriamente imaginou.